Eu achei um amor pra mim Baby me dê sua mão e vem me seguir Eu encontrei você, tão linda e doce Não imaginei que estaria me esperando aqui Lembro de quando eu te conheci Me apaixonei por ti E dessa vez eu não vou te deixar Então me beija, amor Te sigo aonde for É nos teus olhos que eu vou estar Baby eu preciso dançar E nos teus braços repousar Descalços no chão Vamos ouvir a nossa canção Não se preocupe tanto assim O teu olhar, baby, é pra mim Tão lindo, você é tão perfeita Amor, amor Encontrei uma pessoa mais forte do que eu pensei Ela entende os meus sonhos como ninguém Eu achei um amor Pra guardar os meus segredos Pra sonhar com nossos filhos que virão Somos dois jovens Somos dois jovens buscando Somos dois jovens Somos dois jovens Somos dois jovens Você é tão perfeita Amor, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, 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 oh Baby eu preciso dançar E nos teus braços repousar Descalços no chão Vamos ouvir a nossa canção Não se preocupe tanto assim O teu olhar, baby, é pra mim Tão lindo, você é tão perfeita Amor 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 Amor